Qual que é a importância do cálcio junto com o magnésio para os ossos de você que é diabético e também de você que não é? Eu falei em outro vídeo sobre a importância do cálcio e magnésio para a musculatura e nesse vídeo eu quero falar sobre os ossos porque é muito importante você entender que o processo de osteoporose acontece com todo mundo a partir de certa idade, a partir dos 50 anos. Antes de falar nesse assunto, deixa eu me apresentar rapidamente. Primeiro, se você é novo aqui, seja bem-vindo no canal. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do programa online Diabetes Controlada, do livro Best Seller de mesmo nome. Esse programa já ajudou em dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a diabetes. Eu criei também uma linha de suplementação natural que já tem ajudado milhares de diabéticos também a devolver a saúde plena. Seja bem-vindo, curta esse vídeo. Quando você curte, nós alcançamos mais pessoas. Compartilhe também, ative o sininho aqui, subscreva no canal. Quando você ativa o sininho, você recebe as notificações de vídeo novo que tem praticamente todos os dias, às 8 horas da manhã. Tem vídeo novo aqui, tá bom? E tem as lives também, que eu faço geralmente no horário de meio-dia. Estou presente também nas outras redes sociais, no Instagram. Estou presente lá no Facebook. Dá um pulo lá, tem conteúdo exclusivo por lá também. Tá bom? Doutor Rocha, underline oficial no Instagram. Doutor Rocha no Facebook. Dito isso então, vamos direto ao ponto. Deixa eu falar rapidamente aqui da importância do cálcio junto com o magnésio para os ossos do diabético. Geralmente, com a partir de certa idade, junta com o sedentarismo, junta com a resistência à insulina. A pessoa está ali assento do peso, está ao peso, está doente. Ela não faz atividade física, ela fica sedentária. Isso piora mais ainda a situação. Por quê? Porque os ossos, eles precisam de ser estimulados. Nós, seres humanos, e qualquer animal, qualquer mamífero, qualquer ser vivo, precisa de quê? Movimentação. Precisa de se movimentar. E não é só caminhada, não é ficar só caminhando. Isso é muito pouco. O caminhar é o mínimo que o ser humano faz. É importante, é agradável, é gostoso. Mas não dá impacto. Não dá aquele impacto que a sua musculatura e o seu osso precisam. O músculo e o osso andam juntos. E os seus ossos, eles vão perdendo a capacidade de produção de massa óssea, que é o que dá essa consistência porosa e, ao mesmo tempo, resistente do osso. E aí, com a idade, isso vai perdendo. Nós temos dois tipos de células dos ossos, basicamente. Nós temos os osteoblastos, que são os que fabricam, a fabricazinha de osso que a gente tem. E os osteoclastos, que são os que vão renovando aquele osso que está velho, para fabricar um novo osso. De grosso modo, é isso, para você entender melhor. E o que o magnésio faz junto com o cálcio, os dois juntos? Primeiro, o cálcio precisa de magnésio para ser bem absorvido. Então, tomar suplemento de cálcio sozinho não vai te ajudar. Os dois têm que trabalhar juntos, como um time, como uma dupla dinâmica. Uma dupla aí que vai realmente trazer saúde para você. Vai devolver o cálcio para o osso. Tá bom? Tem o fósforo que participa também, o potássio. Mas o magnésio é essencial nesse processo aí, para poder ajudar também essa renovação dos ossos. Para que você possa ter ossos fortes, saudáveis, prevenir a osteoporose, osteopenia, que é essa queda de massa óssea. Causa fratura, causa sofrimento, causa fraqueza, causa tristeza, depressão, desânimo. Então, é muito importante suplementar o cálcio junto com o magnésio. Essencial. A vitamina D também tem um papel importante nisso aí. Tem suplemento que tem os três, que é melhor ainda, melhora mais ainda a absorção. Mas esse vídeo é para falar só do cálcio junto com o magnésio. Especificamente, para fortalecer os seus ossos. Tá bom? Gostou do vídeo? Espero que sim. É muito importante fazer essa suplementação. Estou falando aqui de saúde. Isso aqui não é medicação, isso aqui é suplemento. Se você quiser conhecer a minha linha de suplementação natural, vou deixar o link aqui abaixo. Fala com o meu suporte. Ou clica direto aqui sobre o multicalcio. É o meu suplemento. Existem outros também no mercado. Agora, esse aqui foi eu que criei. Eu sei da qualidade. Que é de alta performance para o seu corpo. Então, vamos conversando. Deixe seu comentário aqui abaixo. Você tem suplementado cálcio junto com o magnésio? O magnésio é muito pobre no sol. Muito pobre no sol. Então, assim, as hortaliças e tudo aquilo que tem mais magnésio não tem tanto quanto deveria ter. Já o cálcio você encontra com mais facilidade. Mas sozinho, como eu falei, não ajuda e pode até ser problema. Tem que balancear. Ficou claro? Deixe um comentário aqui abaixo. Vamos conversando. Um forte abraço. Até nosso próximo vídeo.